Fala Fogão, está começando a primeira edição do Radar Alvinegro, nessa sexta-feira, 29 de março. O noticiário botafoguense começa o dia calmo, tranquilo, nenhuma atualização. Então a gente vai trocar uma ideia aqui sobre Fábio Matias. A cada resultado positivo que o treinador obtém, está no cargo como interino, mas é claro, as pessoas começam a se questionar. Será que vale a pena trocar? Saca o Fábio Matias, traz um outro treinador. Como é que vai ser essa transição? Como é que vai ser o começo desse trabalho, desse próximo profissional aí que vai ficar à frente do Glorioso? E é natural que isso aconteça. Afinal, Fábio Matias vem fazendo um trabalho interessante, obtendo resultados muito consistentes. São sete vitórias, um empate, nenhuma derrota. Passou pela fase 2, passou pela fase 3 da Copa Libertadores, colocou o Glorioso nessa fase de grupos que começa no dia 3 de abril, a partir das 19h diante do Júnior Barranquilla, no Newton Santos. E as pessoas vão criando também um carinho pelo profissional. Afinal de contas, o Botafogo com o Thiago Nunes estava um trem sem rumo. Já com o Fábio Matias, a gente voltou aos trilhos e sabe aonde quer chegar. Mas é claro, também tem que considerar a visão de John Textor. Ele quer um projeto que vai muito além de 2024. E é aí que entra a escolha por um treinador europeu. Um cara que possa, de fato, desenvolver a metodologia dentro da equipe profissional que vai estar alinhada com aquilo que ele deseja para o seu grupo. E isso tem um peso muito grande, porque afinal de contas a caneta é do John Textor. A gente vai trocar uma ideia sobre isso, só que antes eu te peço por gentileza para deixar o seu like, para se inscrever aqui no canal. Sua participação é sempre fundamental aqui no Fala Fogão. E naturalmente, sempre lembrando a programação dessa sexta-feira, temos esse Radar Alvinegro, depois temos aquele Fala Fogão Shorts, que é uma atualização rápida, até 60 segundos, por volta de 11, 11h30 da manhã. A partir de 1h05 da tarde, mais uma live aqui no canal, aquela tradicional resenha da hora do almoço. E às 18h, 18h30, para fechar essa sexta-feira, começar o sexto de verdade, mais um vídeo aqui no Fala Fogão, Radar Alvinegro, segunda edição. Vocês, claro, são nossos convidados. Dito isso, vamos em frente, Fogão. Então, Fábio Matias tem demonstrado qualidades muito interessantes, especialmente no trato com os jogadores. Quando ele elogia publicamente o Júnior Santos, dizendo que é um cara que sabe escutar, que recebe os feedbacks, e a partir disso segue trabalhando, isso é super bacana, porque ele está indo além daquele elogio comum, que é você simplesmente chegar e falar que está vivendo um momento maravilhoso, realmente está passando por uma fase espetacular, sendo muito importante para a equipe. Ele vai no ponto da virtude. Ele comenta uma virtude do Júnior Santos publicamente, o que fortalece ainda mais esse relacionamento com os atletas. A mesma coisa vale quando ele comentou a respeito do Rafael. Antes desse retorno do Rafael, ele teve a oportunidade de trabalhar especificamente com o Rafael no Botafogo, por conta de estar na posição de auxiliar permanente. Rafael tentando fazer aquele retorno, então acabava treinando ali em separado ainda dos atletas. E o Fábio Matias, ele conversava muito com o Rafael, justamente mostrando preocupação com esse lado humano do jogador. Um cara que está há muito tempo tentando mostrar serviço, mas tem esse lado psicológico, claro, atrelado às suas lesões. E o Fábio também demonstrando uma preocupação em relação a isso. Logo no começo do trabalho do Fábio, ele buscou se conectar com os atletas, falando em vender as suas ideias aos jogadores. E dizendo que os jogadores compraram a ideia e todos juntos resolveram ali seguir naquela direção. Isso também faz com que ele se aproxime e ele alcance esse nível de comunicação com os jogadores do Botafogo. E isso, naturalmente, tem muita coisa positiva envolvida. Porque quando um treinador, mesmo que interino, ele consegue alcançar, ele consegue se conectar com os atletas dessa forma, o trabalho tem grande chance de fluir. E é por isso mesmo que a gente fala aqui no canal, toda hora, que o próximo técnico do Botafogo, esse profissional que o John Textor quer contratar, ele precisa chegar com a humildade e sabedoria de poder chegar, trocar várias ideias com o Fábio Matias, entender como que ele fez essa volta aos trilhos do Botafogo, para que o trabalho desse próximo profissional, que vai ficar à frente do Glorioso, ele realmente dê frutos, ele comece muito bem. Não dá para a gente imaginar aqui que vai começar exatamente como o Fábio Matias. Até porque o início de trabalho desse próximo treinador vai ser num nível competitivo muito acima do que o Fábio teve que lidar. A gente está falando de campeonato carioca versus campeonato brasileiro, Copa Libertadores, fase de grupos. Claro, ele passou pela fase 2 e 3. Foi um adversário difícil, especialmente falando o Red Bull Bragantino. Conseguiu dois bons resultados, vence em casa, empata fora, avança para a fase de grupos. Mas a gente sabe que, no geral, essas estatísticas do Fábio, de sete vitórias, um empate e nenhuma derrota, tem o campeonato carioca como elemento importante. Não sei como é que seria num campeonato brasileiro, numa Copa Libertadores, fase de grupos, na Copa do Brasil, não sei. De verdade, não sei. E a gente só vai ficar conjecturando, porque não tem como cravar. Ah, aconteceria assim ou aconteceria assado? Porque realmente é um nível competitivo diferente. Então, esse próximo profissional que chegar, ele pode ter um começo de oscilação. Isso é completamente natural. Completamente esperado, inclusive. E aí entra o papel de paciência do torcedor. Porque vai haver comparativos? Com toda certeza vai. A gente sabe que vai. Vai chegar um treinador, de repente ele ganha uma, empata outra, aí ganha e perde. Pode ser dessa forma, não pode? E aí o torcedor vai ter que ter realmente essa paciência, porque vão ter esses comparativos com o Fábio Matias, que no meu ponto de vista não vai caber. Porque o contexto e o cenário que a gente vai ter para cada profissional chegando e assumindo o comando do Botafogo vai ser muito diferente. Eu gosto muito do trabalho do Fábio Matias, realmente gosto. Acho que é um profissional que tem muita capacidade, tem potencial, está fazendo essa transição base profissional e está aproveitando a oportunidade que apareceu. Mas eu também entendo que a temporada completa, ela é repleta de nuances, de momentos derradeiros, de momentos de grande pressão, que por diversas vezes um treinador mais experimentado, ele pode saber lidar melhor com essa situação. O Fábio, na minha opinião, já que tem a ambição de ser o treinador de uma equipe principal, ele vai conseguir trilhar esse caminho. Mas é interessante destacar que ele sabe e tem consciência de que esse passo, esse assumir uma equipe principal, ainda mais uma grande equipe do futebol brasileiro, ele precisa ser dado com muita cautela, ele precisa ser dado com muita parcimônia, porque afinal de contas, você precisa aproveitar de fato essa oportunidade. Não pode acontecer de você dar esse passo, ser efetivado, os resultados começam a oscilar, e aí, como é que acontece? Como é que fica depois disso? O Fábio já chegou a comentar sobre essa situação de amigos que foram fazer essa transição base profissional e que não conseguiram se estabelecer no nível de cima, na equipe principal. O Fábio tem capacidade para isso, mas é legal destacar esse discernimento, essa consciência de que precisa ser um passo muito bem dado. Permanecer no Botafogo como auxiliar permanente, ajudando esse próximo treinador que vai chegar por conta desse desejo do técnico de reconstruir o Botafogo Wade, fazer algo muito maior do que simplesmente ganhar o próximo jogo, para o Fábio Matias eu entendo que vai ser fundamental. Agora, é como o Ricardo já comentou ontem aqui na nossa live, e em outras oportunidades também. Com o trabalho que o Fábio vem desenvolvendo na frente do Botafogo, os holofotes vão para cima dele. Não seria estranho, se começando o Campeonato Brasileiro, na primeira leva de demissões, que a gente sabe ocorre nas primeiras 5, 6, 7 rodadas, que de repente uma equipe dessas que vai brigar contra o rebaixamento possa se interessar na contratação do Fábio como um treinador efetivo, não como um auxiliar permanente. E isso, claro, pode chamar a atenção do Fábio. Ele pode entender que para a carreira dele faça sentido. E pode ser que o Botafogo, sim, perca esse profissional do seu quadro ali de funcionários. Isso realmente pode acontecer. Mas a gente não pode ficar tomando as nossas decisões baseada no medo de perder um profissional que está mostrando capacidade. Eu, Vitor, não manteria o Fábio à frente do Botafogo por uma simples questão de experiência. de ele realmente precisar ganhar essa experiência para depois assumir em outro momento um momento mais oportuno. Nessa temporada, dada a pressão que a gente vai ter ao longo do ano, quando o momento está maravilhoso, a torcida está sossegada, está tudo lindo, a gente está ganhando, está todo mundo feliz. Mas e no momento que a oscilação vier? Será que a gente não vai ter questionamentos de Pô, o Textor nessa vacilou, né? Colocou o Fábio, o cara não tem essa experiência toda. Como é que a gente sai dessa enrascada agora? É preciso cautela. É preciso cautela. Por mais que você goste do Fábio Matias, por mais que você queira o Fábio Matias à frente da equipe, eu entendo o que te leva a pensar que o Fábio deveria ser efetivado, mas é preciso cautela. Porque a própria trajetória do profissional, se a gente queimar etapas, a gente pode estar prejudicando um treinador que, de repente, vai ter um caminho brilhante aqui no futebol brasileiro ou mesmo no exterior. Transição de base para o profissional não é fácil. Para nenhum profissional, para nenhuma pessoa, seja você um garoto de 18 anos, seja você um cara que o tempo inteiro e a vida inteira está buscando aquela chance de assumir o comando de uma equipe principal. Mas a verdade é, nessa temporada do Botafogo, com investimentos acima de 150 milhões de reais para a montagem desse time, com toda a reformulação, com tudo que aconteceu no ano passado, com tudo que está acontecendo agora e ainda vai acontecer, eu entendo que a gente precisa realmente de um treinador com uma comissão técnica que já tenha um trabalho consolidado, que já estão há muito tempo juntos, que realmente conseguem desenvolver um trabalho, que já tiveram êxito nesses trabalhos que já realizaram, porque isso vai ser necessário. Essa experiência de lidar com momentos derradeiros, momentos decisivos de uma temporada, nessa hora, um treinador com casca, experimentado, ele pode encontrar soluções que, de repente, um profissional que está fazendo essa transição, nesse momento, não vai conseguir. Tudo isso fica claro no campo da especulação. O Fábio pode ser brilhante e, de repente, ficando nessa fase de grupos, mostrar cada vez mais capacidade, ganhar mais jogos, não perder nenhum, e a pressão para cima do próximo treinador vai subir, com toda certeza. E aí entra aquilo que eu falei. É a questão da paciência da torcida de entender que a visão do John Textor vai muito além de ganhar somente o próximo jogo. Ele quer construir um caminho vitorioso da maneira dele, com a visão dele, para que a gente possa realmente ver o Botafogo toda a santa temporada lá no alto, brigando pelas taças. Fábio Matias, novo treinador, como é que você enxerga essa situação, Fogão? A cada resultado positivo do Interino, a gente sabe, o torcedor vai ficando com mais vontade de ver o Fábio à frente da equipe, mas eu realmente sigo nessa visão de que é um profissional muito capacitado, mas a gente precisa de alguém mais experiente para esse ano de 2024. Realmente acredito que isso vai fazer a diferença, não só para essa temporada, mas pensando também em 2025 e mais além, porque, afinal de contas, a visão do John Textor é de médio e longo prazo. Só que eu quero saber a sua opinião. Como que você enxerga toda essa situação? Deixe seu comentário aqui embaixo. Sempre leio as mensagens, não consigo responder todo mundo, mas tenha certeza, a sua mensagem aqui no Fala Fogão é lida. Pode ter certeza disso. Na hora do almoço eu estou de volta, e antes um pouquinho com aquele Fala Fogão Short, uma atualização rápida aqui para vocês. Fechou? Um grande abraço e até daqui a pouco.